E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque tamo começando aqui um dia lindo, mano, maravilhoso. Ó esse solzão que tá aqui hoje. Tamo aqui, ó, na nossa casa de gravaciones, né? E rapaziada, o vídeo de hoje é sobre o carro em que eu vou trocar pelo meu Audi R8. Esse ano eu vou trocar o R8 por outro carro, que mano, dá até uma dó, tá ligado? Dá até uma tristeza, porque mano, o R8 é uma nave, né rapaziada? Uma navezona, porém galera, a gente tem que evoluir, a gente tem que mudar. E eu confesso pra vocês que eu tenho muita vontade ainda, mano, de ter carros em que eu não tive, de marcas que eu não tive. Como o R8 é um Audi, eu já tive três Audi, esse aqui é o terceiro Audi que eu tenho. Então por isso também que eu acabo ficando nessa dúvida, né? Mas não é só por isso, tem outros motivos, né mano? Às vezes a mudança aqui no canal, às vezes a evolução pessoal. E por isso eu vou levar vocês junto comigo pra tentar decidir uma coisa que tá aqui na minha cabeça. Vamos deixar nosso carro aqui, eu vou pegar aqui a Amarok, porque eu ainda não comi. E eu tenho que passar em algum lugar pra comer alguma coisa, porque mano, eu tô com muita fome, vocês não têm ideia. Então vamos sair daqui de casa agora, vou passar ali, buscar um amigo meu. E a gente vai lá pra dar uma olhada nesses carros e ver qual que vai ser o carro em que eu vou trocar pelo Audi R8. Bom, sem mais delongas, vamos pegar aqui nossa Amarok e partiu ver o nosso futuro carro novo. Bora lá! Rapaziada, ó, vamos comer, cheguei aqui no BK, busquei o Navarro ali, mas você já comeu, você falou, mano? Já comi, né? Mas uma sobremesa acho que eu encaro, hein pai? É? Bom, vamos ver aqui, rapaziada, o que eu vou comer, mano? Tem várias coisinhas aqui. Eu sei que eu tô com fome, rapaziada. Ó, tem o upper de plantas. Bom, vamos ver aqui o que é que tem que comer. Aí, rapaziada, peguei o lanchinho. O Navarro já tá se acabando ali, ó, esse negócio tá uma cara boa, hein mano? Olha isso, mano, brownie. Caraca, mano. Bom, bora pra loja de carro agora? Vou parar aqui na rua, galera, vou comer e vamos pra loja de carro. Porque esse ano ainda, igual eu comentei em outros vídeos, eu vou trocar o R8 por outro carro. Então, vamos lá ver qual que pode ser o nosso próximo carro. Aí, rapaziada, chegamos aqui, mano, na loja que eu falei pra vocês. Me dá daí, Navarro, eu caí aí, ó. E, mano, olha essa BMW, essa aqui eu acho que é de algum vendedor, mano. Vai lá, tá com marca de chuva aí? Eu acho que esse aqui é de algum vendedor, mano. M2 esse aqui. Rapaz, essa é brava, hein? Essa é monstra, hein, velho? E, ó, tem pra escolher, hein, Navarro? Mano, eu não curto esse carrinho aqui, o Mini Cooper, velho. Eu acho ele legal, tá ligado? Mas eu não teria, sabe? Agora aqui, ó, eu já tive uma BMW Z4. Mano, essa nova Z4 tá muito bonita, rapaziada. Cara, tipo, mano, muito chique, velho. Muito chique, mas eu acho que pela experiência que eu tive com o Z4, mano... Compra de novo ou não? Não, mano, eu acho que não, tá ligado? Mas não quer dizer que seja um carro ruim, viu? É porque eu comprei uma bichada mesmo na época, né, mano? Pode ser. Ainda mais essas novas aqui. Não tem como ser ruim. Ainda mais de um cara aí de Londrina que vende carro, né? Vixe, mais de um cara aí de Londrina. Melhor nem comentar, né? Ó, 911, mano. Falar pra você, 911 tá numa briga, velho, pra ser o próximo carro depois do R8. Eu sei que você gosta de Porsche. Porque, mano, eu nunca tive uma Porsche, rapaziada. Meu sonho é ter uma Porsche. Quando eu quase realizei ele, eu peguei e fui pro Corvette, tá ligado? Eu acabei comprando um Corvette ao invés de uma Porsche Boxster. E essa daqui é a 911 carreira. É mais carro que a Porsche Boxster. Olha isso aqui, irmão. Olha essas rodonas. Mano, é nave, hein, tio? É nave, hein, mano? Ah, é nave, hein? Não, tem o que falar, mano. Olha isso. Tem o que falar. Braba demais, mano. Ali dentro tem mais carro, tá ligado? E eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui é qual? Macan? Essa daqui quase já foi. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Essa aqui é das novas, filho. Essa aqui é das novas. Macan? Macan. Macan, rapaziada. Olha aí. Essa aqui tá abertinha, não. Não, tá fechada. Olha ele. Olha por dentro, mano. Nossa, por dentro ela é bonita, né, mano? Toda interna caramela, rapaziada. Olha que da hora, mano. Muito top, mano. Muito top mesmo. Olha, já entramos aqui na vaga. Olha só, né? Qual que é esse aqui? Esse aqui é o Q8, não é não, mano? Essa daqui, rapaziada. Eu vou portar uma bala disso, mano. Olha. Não é senão entrou não, mas eu vou mexer aqui, ó. Cliquei o botão ali, ó. RSQ8, mano. Véi, eu sou apaixonado por SUV, tá ligado? Eu acho massa, hein, mano? Olha. Vamos abrir aqui pra galera. Ela lembra a URUS, né? Não lembra? Lembra? Ela é pra competir com a URUS, né? Ela é a mesma plataforma da URUS. Só que, tipo assim, não vai bater em questão de preço, eu acho, né, mano? Um milhão isso daqui, esse papo. Então, a URUS é papo de três, né? Entendeu? Nossa senhora, olha esse banco, mano. Caraca, mano, que nave, tio. Nave, hein, rapaziada? Ó, vou dar uma sentadinha aqui. Ó. Tem um negocinho aqui, ó. Pra puxar. Ó. Vai, pra viajar. Toma. Ó. Você aperta aqui, rapaziada, ó. Eita, perigo. Você aperta aqui, ó. Já era. Agora vou fechar. Fiquei meio perdido. Vou fechar isso aqui. Vamos ver aqui dentro. Olha aí os bancão. Nossa, o bancão dele é diferenciado, né, mano? E o volante disso. Nossa, rapaziada. Mano, que coisa louca, velho. Invadiu uma loja aqui. O pessoal tá no horário de almoço, né? Invadiu aqui, mano. Pulamos o muro aqui, tá ligado? É. Olha isso aqui, mano. Nossa, o tamanho da roda, velho. Ela é bruta, hein, mano? Aí, rapaziada. O que vocês acham, mano? Um carro desse aqui no futuro? Quem sabe um dia, né, rapaziada? Fala pra você, tem que comer bastante arroz e feijão, hein, mano? Pra ter um desse aqui, tipo, pra ir na padaria, hein, mano? Aí sim a brincadeira começa. Ó o Navarro ali, ó. Fingindo que vai comprar pra mostrar pras meninas. Tá ligado? Ih, mano. Você é louco. Esse carro é top mesmo, velho. Essa aqui tá braba, hein, velho. Esse aerofolio é muito bonito, mano. Você é louco. Ó, tetão. Braba aí. Ó, ó por dentro. Olha ali, Navarro. Você vê? Ó por dentro. Essa aqui. 911. Aham. Essa aqui tá, né? Essa aqui é vermelhona, né? E eu acho que essa daqui é mais completa que a outra, mano. Pra você mancar. É, aquela é carreira também. Não sei se é mais completa, mano. Eu sei que essa aqui, a roda é diferente. Por que a roda? O jeito da roda. Essa roda aqui é diferente, né? E muda um pouquinho, né, mano? Nossa, mano. Falar pra você, será que esse aqui vai ser meu próximo carro, mano? Eu tô sentindo que vai ser, velho. Eu tô sentindo. Porque eu vou te falar. Agora que liga esse aqui, velho. Nossa, fica coisa de louco, mano. A Ferrari tá muito longe ainda do preço. Você não viu? Porque a Ferrari tá custando dois milhão. Então não vai, né, mano? Tá difícil. Quem sabe, né? Não sabe o dia de amanhã. Aí, não sabe as views de amanhã, né, mano? É, exato. Aí, rapaziada. É, mano. Falar pra você, é um carro assim que eu já papariquei bastante gente. Já ligou ele, já acelerou. E, mano, a 911 é um carro bruto, velho. Tipo, ela é muito forte. Tem uma dirigibilidade muito boa, né? É, é a Porsche, né, mano? E, tipo, coloca a Boxster do bolso, né, mano? O que a Boxster é, tipo, a entrada da Porsche, né, mano? E a 911 é a braba, né? Aí, rapaziada. Olha por dentro da Porsche. Olha aqui. Nossa, essa aqui também tá bonita, hein, rapaziada? Ó. Braba, hein, mano? Braba, braba, braba. Não sei, mano. Tem um outro carro aqui. Mano, que é a minha cara. Porque eu já tive um A5, né? E esse aqui, ó, é o RS5. Ó. Olha ali, ali. Esse aqui, acho que é Nardo Grey essa cor. Mano, é muito chique, velho. Muito chique, ó. Até tão celular o tamanho dele, mano. O do A5, velho, que eu tinha, era uma pequenininha, mano. Ó, por dentro ele é bem parecido ali, cara. Com a RS, né, mano? Com aquela lá. Olha a cor. Que bonita. Nossa. Top demais, mano. Top demais, sério mesmo. Numa dessa aí, mano, eu fico até meio confuso, né? Tipo, você fica meio perdido aqui, né, mano? Porque tem tanto carro que você acaba, tipo, ficando assim, mano. Mas qual será que é o carro assim que será o meu carro novo? Falei, mano, é complicado, viu? É complicado. Vamos dar mais uma andada por aqui pra nós ver. Dura que fica perdidinho, né, mano? Ó, tem muito carro, velho. Hã? O que? Essa aí? Essa aí é a que eu ia comprar, mano. Só que daí eu acabei comprando Corvette. Ah, é? É. Vermelhão. Vamos voltar lá pra casa. Eu quero que vocês deixem nos comentários aí se vocês acham que uma Porsche 911 realmente pode ser o meu próximo carro. Lembrando que tem outras lojas também que tem esse carro, né? Tem uma loja lá em Balneário que eu já fui várias vezes. Inclusive, o pessoal vive me perguntando quando que eu vou comprar um carro lá com eles. Então, eu fico meio assim, mano. Porque a 911 é um carrão. É um carro assim que eu tenho certeza que se eu ter ele, eu vou gostar. Então, eu fico bem na dúvida, sim, sabe? Deixa aí nos comentários se vocês gostam dessa Porsche 911. Eu tenho vontade de ter uma Lamborghini um dia, uma Galardo, né? Mas a Galardo ficou antiga. Então, tipo, não compensa comprar. Porque pode ser que estrague, dê problema. Então, infelizmente, a gente vai ter que sonhar com a Lamborghini Huracan ou Aventador, né, mano? Porque a Galardo, velho, já ficou no passado, tá ligado? A Urus, não? A Urus? A Urus é massa também, né, mano? Mas, eu acho que, sei lá, hein, cara? Dá uma briga boa. Dá uma briga boa, dá uma briga boa. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Vou estar lendo o comentário aí de todo mundo. Se inscreve aqui no canal. Tamo em rumo a 14 milhões de inscritos. Conto com a ajuda de vocês. E bom, rapaziada, vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu! Fui! Fui!